E aí, rapaziada, tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, Um Guaçuano Viajante, quero deixar aqui um abraço a você que é inscrito no meu canal, você que sempre me acompanha, está sempre ligadinho no canal Um Guaçuano Viajante, meu muito obrigado, pedi para você não esquecer do seu like, do seu joinha, isso nos ajuda bastante, pessoal, e você que chegou agora aqui no canal Um Guaçuano Viajante e ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever, e para se inscrever não paga nada, é totalmente gratuito, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhuma novidade dos próximos vídeos que serão postados aqui no canal. Pessoal, hoje nós estamos na cidade de Mojimirim, nossa cidade vizinha, como vocês sabem, vocês que me acompanham, eu sou de Mojiguaçu e hoje o passeio é aqui em Mojimirim. Eu vou atender hoje dois pedidos de dois inscritos, uma inscrita me pediu para que eu passasse pela Vila Pichatele aqui em Mojimirim e outro inscrito pediu para me passar pelo centro da cidade, então hoje nós vamos atender a esses dois inscritos. Pessoal, hoje é uma terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, horas são 9 horas 36 minutos, temperatura 20 graus. Como vocês podem ver pelas imagens, o tempo está bem fechado, choveu bastante ontem, choveu bastante na madrugada e segundo a previsão do tempo, vem mais chuva por aí. Segundo eu vi nos noticiários e pela internet, hoje vai ser uma tarde bem chuvosa e tem alerta até de algumas chuvas bem pesadas, mas é bom né pessoal, a gente está precisando de chuva, então ela é muito bem vinda. Então vamos lá pessoal, eu não conheço muito bem Mojimirim por nome, essa inscrita me pediu para que eu passasse na Vila Pichatele e eu confesso para vocês que eu dei uma pesquisada no Google onde fica, e pelo que eu vi no Google é nessa região, que é o bairro Jardim Aterrado e Vila Pichatele. Se algum de vocês aí tiver mais informações sobre essa Vila Pichatele, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou adentrar aqui pelo meio do bairro e vocês vêm comigo, vêm de carona comigo. Eu não vou saber pessoal, falar o nome das ruas, porque eu não conheço por nome. Como eu já acabei de falar, eu tive que fazer uma pesquisa no Google para mim saber onde é a Vila Pichatele. Segundo essa inscrita, ela já morou aqui, nesse bairro e hoje ela mora em São Paulo e ela está com saudades querendo ver o bairro. Então, a minha função aqui é atender o pedido de vocês. Então vamos lá, vamos andar aqui, vamos passear aqui pelo bairro. Tem uma placa aqui de rua, eu vou falar o nome dessa rua. É a rua Capitão Franklin da Fonseca. Eu acredito que aqui ainda seja o bairro do Aterrado, porque pelo que eu vi no Google, o Pichatele é mais lá para o fundo, quase chegando na rodovia SP147, que liga Mojimirim a Itapira. Para você que chegou agora aqui no canal Guaçuano Viajante, o meu canal, pessoal, eu falo sobre cidades, estradas, automóveis, rodovias. É um canal muito simples, os vídeos aqui não tem nenhuma edição, eles vão ao ar do jeito que são gravados. Eu pretendo num futuro próximo começar a fazer edição, colocar fundo musical, colocar legendas, mas por enquanto ainda não deu. Então, é do jeito que é gravado aqui, é na íntegra. Às vezes eu dou uma engasgada aqui ao falar, peço que vocês me desculpem, me perdoem. Mas é como eu disse, é um canal muito simples e nós vamos assim, pessoal. Está dando certo, vamos em frente, né? O canal tem crescido bastante, mas olha, eu nem imaginava chegar a tanto, né? Mas que bom, fico feliz por ter tantas pessoas me acompanhando. Tenho feito bastante amigos, todos os vídeos que eu posto, o pessoal comenta, curte. Nossa, isso me deixa bastante feliz. Pelo que eu sei, pessoal, aqui do lado direito da tela, onde vocês estão vendo esse muro verde, é o zoológico de Mojimirim. Eu já vim algumas vezes aqui, mas já faz bastante tempo. É um zoológico bem grande, bem gostoso de passear aí com a família, trazer as crianças para brincar aí no final de semana, tem alguns bichos. Não tem bichos assim de porte grande, é bichos menores, mas é um lugar gostoso de vir passear. E como vocês podem ver aí pelas imagens, é um bairro bastante tranquilo aqui, né? É um bairro, eu acredito que aqui deva ser zona leste de Mojimirim. Não é tão longe do centro da cidade. Mojimirim é uma cidade que tem, se não me falha a memória, 225 anos de emancipação. É uma cidade aqui do interior de São Paulo, fica aqui na região de Campinas. Ela tem aproximadamente 100 mil habitantes, é conhecida como a Cidade Simpatia. E aqui tem o time de futebol, né? Um time que já teve até na primeira divisão do Campeonato Paulista, que é o Mojimirim Esporte Clube. Hoje eu sei que o Mojimirim não anda bem, né? Digamos assim, das pernas. Mas é um time que já revelou alguns craques, entre eles o famoso jogador que jogou na Seleção Brasileira, o Rivaldo. Que hoje acho que nem está jogando mais, né? O Rivaldo morou bastante tempo aqui na cidade de Mojimirim. O animal, que é o mascote de Mojimirim, é o sapo. Até o time do Mojimirim tem o apelido de sapão. A inscrita que pediu para me passar aqui pelo bairro Vila Pichatele, ela não especificou qual rua eu deveria passar, porque ela queria matar a saudade. Espero estar passando pelos locais certos, né? Se eu não tiver, você me desculpa, tá bom? Pessoal, reforçando o pedido aqui mais uma vez, não esqueçam, tá? De dar o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda bastante. Isso é um incentivo aqui para nós continuarmos a fazer mais vídeos. E você fazendo isso, dando o seu like, o YouTube vai entender que tem bastante gente vendo os vídeos e vai entregar para mais pessoas. Como eu já falei em alguns vídeos, o intuito desse canal aqui não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, porque eu até sei que depois de uma certa quantidade de inscritos, de likes, de visualizações dos vídeos, o YouTube começa a te pagar alguns royalties. Eu estou tão interessado nesses valores que eu nem pesquisei, pessoal, nem sei qual é a quantidade, a partir de qual quantidade de inscritos que o YouTube começa a pagar, qual o valor, eu não sei. Também não sei, não estou interessado nisso. O intuito desse vídeo aqui, aliás, desse canal, é fazer amigos, é mostrar um pouco aqui da minha cidade, da minha região. E espero estar atingindo esse objetivo. Esse é o intuito principal do canal Um Guaçuano Viajante. Eu mostro bastante a minha cidade, porque eu gosto de dividir com vocês a minha cidade, um lugar gostoso de se viver. E o pessoal tem gostado bastante, viu? Todos os vídeos que eu tenho postado, tem bastante visualizações, tem bastantes comentários. E eu acredito que o pessoal está gostando. Então a gente vai continuando, né? Olha que bairro sossegado, pessoal. Não tem trânsito algum aqui. Muito tranquilo. Pessoal, agora vamos nos dirigir para o centro da cidade de Mojimirim. Dar uma voltinha ali para que vocês possam conhecer. Estão umas unhas aqui bem apertadas. Aquele estilão do interior, né? O pessoal conversando no meio da rua. Eles nem viram que eu passei por trás deles aqui com o carro. Eles nem perceberam. São dois senhores que estão ali naquele bate-papo, né? É a coisa boa que tem de se morar no interior, né? Eu sou nascido em Mojiguassu, né? Sou guaçuano. Com muito orgulho. Sou caipira. Gosto aqui do meu interior de São Paulo. Sou bem feliz aqui, pessoal. Aqui eu me realizei. Aqui eu fiz a minha família. Tenho dois filhos maravilhosos. Tenho a Mariane e o Miguel. Tenho a minha neta, que tem hoje quatro anos de idade. A Ágata. Carinhosamente tem o apelido de branca, porque ela é bem branquinha. Aí eu comecei, de brincadeira, a chamar ela de branca, quando ela era bem novinha. E pegou. Hoje ninguém mais chama ela pelo nome. Só por branca. É uma fofura. Já teve inscrito que perguntou por que eu não falo da minha esposa. Pessoal, eu não sou mais casado. Eu sou divorciado. Tem sete anos que eu me divorciei. Infelizmente, meu casamento não deu certo. Então é por isso que eu não falo da minha esposa aqui. É porque eu não tenho esposa no momento. Quero deixar aqui um abraço a toda a minha família. Minha irmã Juliana, meu irmão Lucas, ao meu pai, meu cunhado Gerson, meu sobrinho Hugo, com a sua esposa Nádia e a sua filhinha Maria Alice. Um abraço ao meu sobrinho Bruno, com a sua esposa Jaine e a sua filhinha Laura, uma gatinha. Também um abraço para a minha sobrinha Ana, Beatriz. Um abraço para o meu gênio Anderson. Para todos os meus familiares. Para os meus tios, dias. Um abraço para o meu primo, que trabalha de motorista na aviação Cometa. Carinhosamente conhecido como Tatu. O nome dele é Milson. Pense em mil caixas de som. Mil, Milson. Mas ele é carinhosamente conhecido como Tatu. O camarada é meu parceiro, meu amigo. E até acredito que ele deva estar no Rio de Janeiro agora, que ele faz a linha Campinas-Rio. Um abraço, Tatu. Boa viagem, vai com Deus. Se cuida na estrada, hein? Então, pessoal, aqui nós estamos chegando no centro de Mojimirim. Olha, pelo que eu já pesquisei na internet, esses dois edifícios aqui, bem à nossa frente, do lado direito da tela, o proprietário aí é o senhor Rivaldo, que foi jogador. Ele que construiu essas duas torres aí. São dois prédios residenciais. Pessoal, nós vamos pegar aqui à direita, é a Rua Padre Roque. Essa rua é conhecida aqui em Mojimirim. Ela vem lá da rodovia SP340, passa em frente à estação rodoviária, e vem aqui até o centro da cidade de Mojimirim. Essa é a famosa Rua Padre Roque. É uma rua comercial. Eu acredito que essa rua aqui deve ter mais de 200 anos, viu, pessoal? É muito antigo isso aqui. Do nosso lado esquerdo, aqui onde vocês estão vendo esse muro bege, aí, ó, é um colégio que tem aqui. Esse colégio, seguramente, ele tem mais de 150 anos. O trânsito aqui no centro da cidade de Mojimirim, é como qualquer outra cidade de porte pequeno para médio. Agora ainda está tranquilo, porque o comércio está começando a abrir as portas, né? O comércio aqui abre nove horas, mas é bem complicadinho o trânsito aqui, porque são ruas apertadas. Então o trânsito aqui, em momentos do horário do rush, ele fica bem complicadinho, assim. Essa é a praça central de Mojimirim. Olha a propaganda política aí, pessoal. Essa é a praça central de Mojimirim, praça Rui Barbosa. Eu acho uma praça bonita, ela é muito bem cuidada, essa praça. Então aqui, pessoal, é o centro, digamos assim, o centro nervoso de Mojimirim. Aqui é a região bancária, a região comercial da cidade. Vamos subir aqui na rua Chico Venâncio. Olha, como vocês podem ver pelas imagens, é para carro dos dois lados da avenida e sobra um corredorzinho pra gente passar no meio, né? Então eu, na hora do trânsito mais pesado, fica meio complicado, né? Mojimirim é uma cidade bem pacata. É uma cidade... Tem um povo bem legal aqui, eu conheço bastante pessoas que moram aqui no Mojimirim. Olha, pelo que eu já pesquisei na internet, Mojimirim, o significado do nome Mojimirim, quer dizer rio pequeno. Mojimirim não tem rio, pessoal. Aqui tem um córrego, que por isso que a cidade leva esse nome. Mojimirim, ela é abastecida de água através do rio Mojiguaçu. O rio Mojiguaçu serve a cidade de Mojiguaçu e de Mojimirim. Então o povo mojimiriano bebe água do rio Mojiguaçu. Essa aqui é a rua... O doutor olhou assim, trago. Mojimirim, pessoal, está aproximadamente 50 quilômetros de Campinas. E a 150 de São Paulo. Olha, pessoal, que rua apertada. Olha que rua bastante apertada. Um caminhão com toda certeza não passa aqui. Essa rua que a gente vai cruzar aqui é a rua José Bonifácio. Ela vem do centro, sentido zona norte de Mojimirim. E essa ruazinha apertadinha aqui que a gente está passando é a rua Doutor Coronel Leitão. Vamos virar aqui a nossa esquerda. Aqui é o clube recreativo de Mojimirim, na nossa frente aí. Vamos sair mais uma vez aqui pela Praça Rui Barbosa. Domingo é o grande dia, né, pessoal, de nós eleger o nosso próximo presidente ou reeleger o atual, né? Aí fica a escolha de cada um. Espero que todos já tenham feito a sua escolha, tenham feito uma escolha consciente, que nós possamos pensar o que é o melhor para o nosso Brasil, né? Não deixem de votar, pessoal. Não deixem de comparecer às urnas, de cumprir com o seu dever cívico. É um direito que nós temos, né? E nós devemos fazer isso com alegria. Eu sei que a gente está muito decepcionado com a classe política, mas eu acho que deixar de votar é pior, né? Melhor a gente cumprir o nosso papel. Pessoal, isso aqui é a Rua 13 de Maio. Nós já estamos nos afastando novamente do centro de Mojimirim. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando bastante extenso. Pedi para você, mais uma vez, não esquecer do seu like, do seu joinha. Pedi mais uma vez para você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você quiser fazer algum comentário no nosso vídeo, pessoal, fique à vontade. Se você quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, algum elogio, ou qualquer outro tipo de comentário, se quiser fazer o pedido de algum vídeo, eu vou atender vocês na medida do possível, com toda certeza, tá bom? Quero desejar aqui uma terça-feira abençoada a vocês, deixar aqui o meu forte e caloroso abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Fui!